. 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 Cara, eu gostei toda a ideia, quando for comprar meu carro eu já sei qual que é Viu? Ele é 400 450 litros Com Toyota, né, meu amigo? Toyota é Toyota 450 litros de Porta Mala É meu carro Ele tem 562 litros Caraca É, de Porta Mala E ele não tem esse túnel aqui, ó Esse túnel aqui ele não tem É assim baixinho, ó Nossa É, o túnel baixinho Agora nós estamos na rua, né A cara do gordo do Ian Cadê? Fala, fala o Ian Não, licença, você não põe crédito no meu celular, né Olha, você tá me cobrando, eu vou pôr crédito Mostrar o arroba pras meninas O Ian vai ter que ficar segurando esse negócio na mão Porque eu não vou não Vou ficar gravando tudo assim, eu só tô mostrando um pouco a rua As ruas todas cheias de buraco Nossa, as ruas famosas Aqui, gente, é na Pauliceia, né? Isso Paulista, você vê como é que fala? Paulista Bem movimentado, é tipo um microcentro aqui, né? É, por isso que eu sou microcentro Aí eu não sei se vai dar pra pegar Peraí 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 Peraí, pra pegar o nome do arroba É que essa jossa eu não sei dar zoom, só que não Ali ó, tem escrito arroba Não sei se vocês estão vendo o negócio em vermelho É ali mesmo que nós vamos entrar E filmar Porque as meninas lá do outro país vão chorar Vai ver o que o Ian vai filmar, né? É Vai ver o que ele vai filmar Se ele vai filmar o chão Se ele vai conseguir chegar no lugar certo Aqui, gente Aqui que é o arroba Agora eu vou entrar ali Gente, que sol de ferver O cérebro tá derretendo os neurônios Aqui Agora eu vou entrar O que? Não, não vai em qual parte que eu quero Qual que você vai primeiro? Você trata de pegar essa câmera pra filmar Não vou ficar com mal não Olha aí, já tá ligado Eu não sei Qual que você vai primeiro? Não, vai na frente Ai meu Deus O que você tá falando assim? Você tá tudo na frente E aí, terebao? Mostra aí essa câmera que eu fiz dois minutos Só tô mostrando já Olha, eu tô com o que nós vamos pegar primeiro Não, eu não só tô mostrando E aqui nós vamos pegar primeiro Caraca E a lista Chupi, chupi Uia Chupi, chupi 13 reais Não, eu quero ver o que tem aqui Então vamos pra lá Eu leio, eu acho que eu gosto mais do cérebro Fico tudo Chupi, chupi 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 Olha só o soco aqui, ó. Não vai gostar, né? Eu acho que tem o soco no tampo aqui, tipo o sorvete. Hum, que bonitinho. Olha, rosa. É um braço. Não, não, só deixa o seu menino ver aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu vou lavar um pouco de tamanho de papo, mãe, não. Ai, hein? Sabe que isso aqui é porque o tamanho é bom? Isso aqui é melhor dizer. Feito. Feito. Aqui, aqui na bola, lá. Vou dar a volta por gelar, porque ele não tá. Mais fácil dar a volta. Tantanã, dizemem. Tantanã, dizemem. Tantanã, dizemem. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Olha o que é isso. 350 gramas, 13,20. Não tá? Nossa. Vai ter aqui, ó. Amendoicina. 500 gramas. Pasta de amendoim. Ai, eu vou morrer que eu amo isso. Eu adoro. Vamos levar uma. Eu vou levar uma.